bom dia meus amigos e minhas amigas safeiras do sertão estou aqui para fazer o registro das nossas primeiros nossos primeiros frutos da pitaia há alguns tempos atrás eu pedi uma dica seu edson aí se eu poderia adubar com um adubo de galinha e aí agora estou fazendo o registro dos primeiros frutinhos da nossas amiguinhas pitaia aqui aqui tem algumas flores que já estão murchando eu não fiz o polo porque eu não tenho aqui na região não tem aqui tem mais um pé esse aqui não floriu ainda caiu uma chuvinha por essa semana espero que ele esteja florindo ainda por esses dias essa daqui também está florindo tem mais um fruto aqui aqui tem mais um que está querendo amaducer estão vendo que ela já está começando a ficar avermelhada e tem mais uns uns aqui que estão caindo estão murchando a flor já estão com fruto gerado ali tem um bocado a gente há alguns meses fizemos adubação como eu falei para vocês aí e aí agora estou fazendo o registro da nossa do nosso dos nossos primeiros frutos como eu falei para o seu edson aqui é a outra tem duas bem bonita e tem várias que o fendeiro daqui a alguns dias vai ter aí botando valeu um abraço para todos e depois eu vou fazer o registro quando eu estiver abrindo ela eu não sei se ela vai ser de cor branca ou de cor vermelha tá bem bonita já tá no ponto de colher um abraço e aí